Tô em cá, não sei por onde começar Esse drop segue as cartas Com quase toda a nossa história Estou me devolvendo Pois sempre que olho lembro de você E de todos os nossos bons momentos Nunca mais te esquecer Nunca mais te esquecer Até que durante um bom tempo Consegui ficar sem pensar Até que fiquei com algumas garotas Só que não dá mais na costa Como gostei, gosto de você Pela tua boca, o teu cheiro O teu corpo é a tua companhia Pela tua boca, o teu cheiro O teu corpo é a tua companhia Nunca mais te esquecer 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 Nunca mais te esquecer